De novo uma porra Bora, 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 bora Então, é mesmo ainda Saiu um outro picho aqui na linha dele Pra cortar a cabela de graça, hein, sacana Chega lá na torre, lá E vem ali os colegas Cadê a tilápia? Eu tô aqui com Vamos nessa Esse bicho Toma aqui, toma, bichão esse bicho Tome aqui, tome, tome Tome, tome Tô de esquerda, velho Vá, afasta do barco O peixe tá de rabo agora Afaste Ai, 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 ai Toma aqui, velho Você consegue bichar um peixe desse Tem que filmar aqui o negócio aqui, João Bora Então, é isso aí Na canhota Sou flopadinho, papai Bora, jão Fura ela Chama Ei, bicho, era daqui a travessão de um lado a outro E peixaria livre, viu Vira as costas aí pra mostrar Fazer a marca da peixaria Olha lá, ao lado da penha, viu Procurar rael ali No máximo de respeito Por que você não inspirou eu falar pra depois você falar, velho Aí saiu o vídeo Joga aqui, velho Pra ori a vida Pula pra cá pra tirar a faca Olha o camarão já Bufado Vamos nessa, ó Vocês não sabem pegar a raia Vocês pegam a cavala Carapicuaçu Chupa meu bem Mas a raia não é todo mundo que vai, não Quer a faca, velho A faca é da onde, jão? Não, a faca pretinha Aqui ela Toma aqui, cara Sabe que são os olhos, ó Aí, ó O camarão lá, ó Videozinho longo E ela furou já a outra, ó Com muito cuidado Com esses peixes, viu Tome cuidado Porque é um vacilo aí Com esse Com esse São quantos camarão? Ah, é O outro Quebrou Vou mostrar pra vocês aí Ainda que você Ainda não viu Se esse vídeo chegou pra você Chegou pra você De uma forma inusitada Espero que vocês Camarão vivo Praia de Salvador, Bahia Aí, ó Vou passar pra ele aqui Pra vocês verem como é que Ele vai escutar o camarão Tá ok? E se você gostou Comente Se você não gostou Tem uma crítica Uma crítica produtiva Muito cuidado Muito cuidado Tô ligado Tô ligado Uma crítica boa Então, aí, ó Camarão vivo, ó A gente não tira rabo Não tira esporão Porque quando o animal Acha na natureza Olha só Esse bicho agora Ó Vivão, viu? Vivão inconsciente O outro Quando o animal Acha na natureza Ele não Tem ninguém pra tirar esporão E nem rabo Você tirando o rabo Removendo o rabo Do camarão A cauda É bom que você A linha não Da coxa Não fica tossida Agora O Preparamento A chumbada O arco Olha lá Um total da quantas braças aí, Matheus? Oito braças Porque ele tá no bico de proa Entendeu? Olha só Já vai A chumbada dá o que Mas só tem ela devagar Pra enrolar Entendeu? Aqui, ó A média 15, 17 braças Pois é Procede E aí Você só tá muito rápido Vai enrolar Ou então o arco vai rodar O arco vai rodar E até o próprio tomarão Ele vai dar aquele embaraço, né? Vai sair rodando Vai E aí vai atrasar O lado todo Na pescaria É ver um tempinho ali, ó Umas nuvenzinhas Praia da Ribeira Tá ali Saltitante E estamos aqui Graças a Deus Tô aqui com duas linhas Aqui também Esperando Mestre Uriat Também tá ali Com a linha ali Apostas ali Tá com o dedo ainda Vamos ver se ele vai pegar peixe Assim que sair Um outro periquitinho Dessa que ele ainda não trabalhou Com peixe Vamos dar a linha Vamos dar a linha a ele Pra ele Não, não A gente tá teleleco Talvez não tá demonstrando Interesse É isso aí Mas Então Vai logo logo Talvez você ficou assim Você ficou assim também Na primeira vez Eu tenho esse vídeo E se alguém E se alguém E se alguém Solicitar Esse vídeo Eu vou largar aqui no Youtube Eu tenho esse vídeo Largue É Aí Então Largue Negócio de ser Não é não Aí Ar livre Deixa eu botar aqui no Zoom Aqui ó Tem o número de contato Tem o Instagram Tem tudo lá Deixa eu ver Para de novo aí Matheus E o colega Rael É sim Na proteção E patrocino essa camisa aqui É sim Na roupa deles Então Tô fechado Uma peixaria ar livre E esquece E esquece